a tampa do comando de válvulas do motor do corsa 1.4 iconoflex modelo 2012 eu tenho essa tampa aqui como de sucata que foi de uma troca que eu fiz no motor aí me veio a curiosidade para saber dessa entrada aqui que fica derramando óleo para saber se tem um filtro alguma coisa de limpeza alguma peneira que possa ser limpa mas com essa curiosidade eu tinha essa aqui de sucata resolvi fazer a desmontagem dela dessa maneira aqui simplesmente não tem filtro é só antiparos e batida acho que o no ar passa aqui rebatendo para o óleo passar mas não tem filtro é só plástico puro simplesmente plástico ou seja duas peças para formar uma única peça ou seja eu acho que isso aqui é descartável o furozinho aqui do lado da aspiração do ar um furo minúsculo se der para ver aqui o furo da saída e aqui o corpo inteiro por dentro curiosidade matada para quem tem coça e aqui o corpo inteiro por dentro o шons está weirdo e aqui está aqui e aí eu vou falar